Item 23. Processo 48.500.022.58.2017.92. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão da Resolução Normativa 454 de 2011, que estabelece os critérios e condições para a entrada em operação comercial de reforços e ampliações de instalações de transmissão a serem integrados ao Sistema Interligado Nacional. O relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. A regulamentação dos critérios e condições para a entrada em operação de instalações de transmissão a serem integradas ao Sistema Interligado Nacional sob responsabilidade de concessionárias de serviço público de transmissão ou de equiparadas a concessionárias de serviço público de transmissão, estão atualmente disciplinadas na Resolução Normativa 454 de 18 de outubro de 2011. Em 30 de julho de 2014, foi publicado o despacho 2.809 de 2014, em que a diretoria da ANEL decidiu, conforme estabelecido pela Resolução Normativa 454 de 2011 e descrito na nota técnica conjunta SRT-SCT-SFE de número 145 de 8 de maio de 2014, ratificar que a não conclusão de algumas das demais instalações integrantes do objeto de um contrato de concessão pode ser caracterizada como pendência não impeditiva própria na análise da entrada em operação comercial de determinada função de transmissão. Em 25 de abril de 2017, por meio do Memorando 37, a Superintendente de Regulação do Serviço de Transmissão solicitou a SRM, SCT, SGT e SFE contribuições para a revisão da Resolução 454 de 2011, destacando alguns temas para iniciar a discussão dos itens a serem avaliados. Em 12 de junho de 2017, na sessão de sorteio público ordinário de número 23, o processo foi distribuído ao diretor jurosa, e em 4 de julho de 2017, por meio dos ofícios 70 e 71, a SRD convidou o ONS e a Abrat, respectivamente, a apresentarem contribuições para o aprimoramento da norma. Em 2 de agosto de 2017, por meio de carta 16, a Abrat apresentou suas contribuições. Em 15 de agosto de 2017, mediante carta 1257, o ONS encaminhou contribuições tanto para a revisão de resolução como para o submodo do procedimento de rede impactados. E em reunião realizada em 30 de agosto de 2017 com a SRT, a Abrat apresentou suas contribuições para o aprimoramento da norma. Em 31 de agosto de 2017, realizou-se videoconferência entre a SRT e o ONS, ocasião em que o operador apresentou suas contribuições para o aprimoramento da resolução e dos procedimentos de rede. Em 6 de novembro de 2017, na 44ª sessão de sorteio público ordinário de 2017, o processo foi redistribuído a essa relatoria em razão do término do mandato do diretor jurosa e, mediante a nota técnica 117, de 18 de dezembro de 2017, a SRT apresentou o propósito de revisão da resolução normativa 454, acompanhada de análise de impacto regulatório com vistas à instalação de audiência pública. é o relatório, a procuradoria já se manifestou e eu informo que vai ter uma apresentação técnica. A Alexandra vai realizar a apresentação técnica. Boa noite a todos. Vamos apresentar aqui a proposta de revisão da resolução normativa 454, 2011. Ela trata do aprimoramento dos critérios e condições para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão sob responsabilidade de transmissora, serem integrados ao Sistema Interligado Nacional, atualmente tratada nessa resolução 454. O processo de integração das instalações de transmissão demanda a emissão de um documento pelo NS, chamado Termos de Liberação, e na proposição de aprimoramento da norma, a gente está sugerindo que a emissão seja por função transmissão. A dependência das funções de transmissões, hoje, está definida também no despacho 2809 de 2014. Quando um contrato de concessão ou resolução autorizativa possui vários empreendimentos de transmissão, leiloados autorizados, hoje, se todas as funções de transmissão não entram em operação, isso é caracterizado como uma demanda, como uma pendência não impeditiva própria, e a transmissora recebe 90% da receita. A gente está propondo que seja tratado nos atos autorizativos, e isso seja emitido de forma independente, fazendo a transmissora direito a juízo a 100% da receita. A gente também está propondo a criação de um requisito, que é a entrada em operação comercial ser precedida da licença de operação. Atualmente, os procedimentos de rede demandam da transmissora essa licença de operação, ou a dispensa dela, se assim a regulamentação ambiental exigir, já na fase de testes. E, como tem um comando na portaria do Ministério do Meio Ambiente, que exige que sejam realizados testes para a emissão dessa LO, a gente encontrou uma incompatibilidade aí nos dois regulamentos. Então, a gente está sugerindo a liberação para os testes sem a LO. A gente também está propondo a ampliação do escopo, incluindo melhorias para a emissão dos termos de liberação. Hoje, só tem essa exigência para ampliações e reforços, mas a Resolução Normativa 643 de 2014 já incluiu, já previu aí o estabelecimento de receita para essas melhorias. Então, a gente está sugerindo que seja incluído no escopo da resolução. Com isso, a gente também propõe a exclusão dos termos de integração de melhorias que hoje estão definidas no procedimento de rede, que é um comando regulatório. Então, a gente está propondo que isso saia do procedimento de rede, já em linha do que já foi debatido hoje, em reunião. E fiquem só os procedimentos lá nesse documento e que o regulamento venha para essa proposta de norma. Também estamos propondo um tratamento similar das melhorias com o estabelecimento prévio de receita, com ampliações e reforços e alguma simplificação para melhorias que não têm receita prévia. Bem, o processo de integração das instalações de transmissão, ele tem duas etapas. A primeira é a operação em teste, em que é emitido um documento que chama TLT, Termo de Liberação para Teste. E nessa fase, não há direito de receita por parte da transmissora. Então, a gente está deixando isso claro, porque em alguns casos concretos, em função de pendências impeditivas, de marcos em que a obra não entrava completamente e não realizava testes, isso não estava bem definido. Então, a gente está estabelecendo, está esclarecendo isso na regra. A outra etapa, passados os testes, as instalações entram em operação comercial. Essa operação comercial pode ser com pendência não impeditiva própria da transmissora ou sem pendência. Se ela for uma entrada em operação comercial com pendência, a transmissora tem direito a 90% da receita. Hoje, a regra já estabelece isso. E se ela entrar de forma definitiva e sem pendência, a receita é de 100%. A gente está incrementando aqui o estímulo à conformidade, que é o caso em que as pendências não impeditivas próprias, elas demoram mais de 12 meses a serem solucionadas. A gente está propondo que, a partir do segundo ano, a receita seja reduzida para 80%. Com isso, a transmissora está sendo estimulada a solucionar tão logo as suas pendências dentro de um prazo limite de 12 meses. A emissão de termos de liberação com pendências, que é uma proposição também de alteração de nomenclatura, hoje ele chama termo de liberação parcial, existem casos em que a transmissora pode receber esse termo de liberação parcial, mas não entrar em operação comercial efetivamente, porque existe uma pendência impeditiva de terceiro que impede a integração da instalação. Nesse caso, a gente está propondo que a regra caracterize essa pendência impeditiva de terceiro, estabeleça qual é a natureza dessa pendência impeditiva e cria procedimento para que a gente consiga comprovar e até tenha ações de fiscalização com relação à emissão desses termos. Então, a regra cria procedimento para comprovação da transmissora de apto a operar e a descrição da pendência impeditiva de terceiro e também cria uma etapa de contestação prévia do terceiro indicado como responsável. Atualmente, a transmissora só declarava isso e o INS emitia esse termo de liberação. Agora, a gente está propondo que ocorra etapas em que o responsável ou o indicado como responsável se manifeste e o INS avalie quem está falando aí a verdade ou se existe efetivamente essa pendência impeditiva. O TLP também, ele será emitido quando efetivamente o INS entender que existe essa pendência impeditiva de terceiros e haverá o direito de recebimento de receita por parte da transmissora a partir da data de solicitação. No entanto, o direito de recebimento de receita não tem a contraprestação do serviço porque a obra, a instalação não foi integrada. Então, a gente está sugerindo que seja vedada a antecipação da entrada em operação comercial nesses casos, porque efetivamente não houve a prestação do serviço por parte da transmissora. Com isso, esse processo vai demandar um prazo maior para a emissão desses termos. Hoje é de cinco dias úteis e isso pode levar até 30 dias. A gente também está sugerindo a criação de um mecanismo em que estimule a transmissora a ser criteriosa na prestação de informação sobre essas pendências impeditivas. Então, a gente sugere que, no caso em que as receitas forem pagas de forma indevida, haja devolução da RAP com um acréscimo de 50% e corrigido. Uma vez identificada o terceiro responsável por essa pendência impeditiva, já existe na 454 um comando que diz que o custeio vai ser por parte do terceiro responsável. Então, com essa caracterização de que o responsável pode ser originado por restrição sistêmica, e aí quem vai caracterizar isso é o ONS, ela pode ser também caracterizada, pode ser uma cessante do sistema, uma distribuidora, um gerador, um consumidor, que impeça a integração dessa instalação de transmissora, ou uma própria transmissora, uma segunda transmissora. Nesses casos, a gente está sugerindo aqui que as restrições sistêmicas sejam pagas por todos os usuários da rede básica, por meio da TUST, que é a tarifa de uso do sistema de transmissão, e no caso dos acessantes, que sejam mantidas as obrigações dos contratos, o custo e o CCT, o contrato de uso e o contrato de conexão. Para aqueles pontos que forem pedidos. Mesmo que não haja a disponibilidade do sistema de transmissão desses casos. E no caso de distribuidora, como esse é um custo que é repassado para a tarifa final, a gente propõe que isso não seja repassado. Há exemplos da resolução 68, que já prevê um comando parecido. No caso das transmissoras, a gente propõe que o custeio seja integral, mas esteja limitado a 10% da receita por ciclo, e que o saldo restante seja pago e dividido, mas sempre limitado a 10% da receita, para que a transmissora possua caixa para fazer esses pagamentos. Por fim, a proposição normativa tem a alteração do estoque regulatório, propomos a revogação da resolução 454, em substituição desse novo regulamento, a revogação do despacho 2809, com a mudança do entendimento que está sendo proposto, e a aprovação conjunta da revisão dos submódulos do procedimento de rede. Foram quatro submódulos afetados, e a gente propõe que eles já sejam adequados com essa nova proposta. A resolução normativa também prevê uma regra de transição, que é a vigência em 90 dias, a partir da data de publicação. É isso, obrigada. Agradeço a Alexandra também pela didática apresentação que promoveu, muito objetiva. O assunto, a matéria é complexa, você conseguiu ser bem didática em sua apresentação, muito clara. E, se não houver objeção do colegiado, passo ao dispositivo de voto. E, a partir de tal análise e das contribuições apresentadas no processo 48500-00-22-58-2017-92, voto por instaurar a audiência pública para o intercâmbio documental de 21 de dezembro de 2017 a 23 de fevereiro de 2018, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para a revisão da resolução normativa 454-2011, que estabelece critérios e condições para a entrada em operação comercial de reforço e ampliação de instalações de transmissão a serem integrados ao Sistema Interligado Nacional, bem como para a revisão dos submódulos 15.8, 20.1, 21.10 e 24.3 dos procedimentos de rede. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Desculpa, está desligado. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental, período de 21 de dezembro de 2017 a 23 de fevereiro de 2018, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para a revisão da resolução normativa 454 de 2011, que estabelece os critérios e condições para entrada em operação comercial de reforços e ampliações de instalação de transmissão a serem integradas ao SIN, bem como para a revisão dos submódulos 15.8, 20.1, 21.10 e 24.3, os procedimentos de rede. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.